A CIDADE NO BRASIL Senhor Chifon, eu encontrei um desenho. É algum tipo de pochete armadurada? Fico feliz que gostou. Na verdade é um tipo raro de peixe demônio. Eu sinto que as escamas vão voltar com tudo esse ano. Tenho tamanha certeza que contratei o pescador local para ficar de olho em um local específico do rio e garantir que ninguém roube seu prêmio. Me agradeça depois. Ah, obrigado. Eu acho. Seja bem-vindo. Ele deve ter tudo o que você precisa para pescar. Um barco, uma caixa térmica cheia de Shangri-La-Ger e todos os explosivos que seu coraçãozinho desejar. Seja feroz, AJ. Um postilio para a rotina. Um postilio para a rotina. Tchau, tchau. 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 Vou levar a luta até você! Ele fugiu! Ele fugiu! Veneno! Vamos cair na real! Acabamento em fiquitação, trabalho forçado, totalidade policial! Eles estão no fundo do tempo e nós vamos nossos mates virados... Nós temos, responsável, pela nossa situação. Hagan Mim... Vamos falar. Vamos conversar sobre um elefante da sala. Hagan Mim, sim... O nome do... Há! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não está acontecendo! Rhinoceronte atacando! Cuidado, cuidado! Mothersho denn é cuidado. Siga demais! Siga demais! Tchau, tchau. 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 Preciso de ajuda. Descubra! 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 Falei! Falei! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ajuda! Ajuda! Me ajude! Socorro! 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 Ah! Ah 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 Wow Ah É verdade? Mutadores tentaram cortar sua cabeça fora? É a tática deles? Me diga como me defender melhor deles Oi É... Eu recebi uma mensagem dizendo que alguém queria me encontrar Sim! Olá, olá, olá Charma Salsa Fundadora, presidente Dona da associação Kirate Internacional de Filmes Diretores de Filmes Kirate E do Sindicato de Atores Kirate É um prazer conhecê-lo, querido Hey Jay O prazer é meu Não seja bobo, meu bem Não é todo dia que se conhece um jovem tão encantador Ora, você me lembra do falecido Hit Nin Hit Kapo Um dos melhores filmes Kirate Isso foi há muito tempo Ha, ha, ha Ainda gosto muito do cenário cinematográfico Kirate Não me entenda mal Mas não é onde está o público Ou o dinheiro Go, bro É onde o público está Voar de penhascos Correr com quadriciclos pelos rios Aguentar tombos épicos Está fazendo mesmo isso de graça agora, né, meu bem? Tudo o que preciso que você faça é se filmar em umas corridas que organizei Eu produzo, fazemos o upload do produto final E daí é só ver o dinheiro entrar Tá bem Eu acho Você vai ser uma estrela Falando Galera Falando Ele Falando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.